Música Prestes a completar 50 anos, a rádio do FSM está expandindo sua transmissão para a FM. E hoje aqui no Morro da Catorrita ocorre um dos principais passos desse processo, que é o içamento da antena até a torre. Música Esse processo todo, na realidade, ele vem de um tempo desde projeto para apresentar para o Ministério das Comunicações. Isso aí já vem há mais de três anos, desde 2014 que basicamente o canal esteve à disposição para a gente fazer o projeto, encaminhar projeto, aí a gente adiantou compra de equipamento, basicamente todos os equipamentos da rádio já estão comprados há mais de ano, desde transmissores, processadores de áudio, toda essa parte, a antena, isso aí tudo já estava comprado. Nós estávamos só com definição basicamente de liberar o local aqui para a montagem, para a instalação, né? E aí começamos a trabalhar, falta pouca coisa, mas assim, realmente vem de uma batalha de bastante tempo. É uma coisa que é bom ficar claro, é uma emissora independente, né? O rádio educativo que a universidade tem, ganhou esse canal e depois ainda a gente vai ter uma outra batalha que provavelmente seja a migração do AM dos 800 kHz, que provavelmente aconteça, que ainda não foi, não está definido para as rádios públicas, esse tipo de migração ainda, mas provavelmente vai acontecer. Diria que o FM é quase totalmente livre de interferência, né? Que o grande problema hoje está sendo a interferência no AM, né? De fontes de computadores, de lâmpadas econômicas, desse tipo de fontes chaveadas que inventaram para a questão de economia e tal, e isso aí gerou um problema muito sério no AM. Então, a grande diferença é a qualidade de áudio e a segunda grande diferença é o alcance também, que o FM tem um sinal muito estável, principalmente em cidades próximas, nas regiões de alcance da antena e tal, do sinal é a parte que também se destaca muito bem, é a parte também de qualidade de sinal com a qualidade do áudio. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma